A presidenta Dilma Rousseff chega a Nova Iorque na madrugada desta sexta-feira para participar da abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Também amanhã, ela participa de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são o ponto central da cúpula. No sábado, a presidenta se reúne com líderes da Alemanha, Japão e Índia, também membros do G4, para discutirem sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. No domingo, discursa na cúpula e participa de um encontro de líderes globais sobre igualdade de gênero. Já na segunda-feira, a presidenta se reúne com o secretário-geral das Nações Unidas e faz a abertura da Assembleia Geral da ONU.